Fala Família Palmeiras, eu sou a Alessandra Culturato e eu tô aqui na TV Palmeiras Plus, a nova plataforma de vídeos do Verdão, pra estrear um quadro super bacana do maior campeão do Brasil, o Palmeiras pra sempre. Nesse quadro a gente vai entrevistar celebridades, famosos palmeirenses, entre cantores, atores, influenciadores, várias pessoas aí que torcem pro nosso time do coração. E hoje, pra estrear esse quadro, eu tô com um convidado de peso, Jaime Matarazzo, ele que é filho do diretor Jaime Monjardim e da produtora Fernanda Lauer. Jaime, tudo bom? E aí, Alê? E aí, pessoal da TV Palmeiras Plus? Beijo pra todo mundo, uma alegria estar com vocês aqui, dividindo um dos assuntos mais gostosos das nossas vidas, que é Palmeiras. Jaime, você que é filho aí de um Monjardim, que é uma família tradicional brasileira, né? Já teve o Barão de Monjardim e também é descendente de outra grande família brasileira, que é a família Matarazzo, e que tem muita história, né? Tudo isso aí, sua família tem muita história no Brasil. Mas, principalmente, eu queria falar da família Matarazzo, da história que ela tem com o Palmeiras, né? Ela fez parte, inclusive, da compra do Palestra Itália, lá em 1920. Como que é pra você ter isso na sua história, na sua família? É, Alê? É, com certeza, motivo de orgulho. Eu venho de uma família italiana com uma família alemã. Foi o meu avô, por parte de mãe, Valdemar Lauer, de família alemã, que mais me influenciou a torcer pelo Palmeiras. Fui descobrindo, ao longo dos anos, essa nossa relação dos Matarazzos com a história do meu time de coração, que já era o meu time de coração, por influência do meu avô, materno. Descobrir toda essa história da família paterna me deixou muito feliz, com certeza, ali, quando eu era criança, foi motivo de eu fortalecer ainda mais esse meu vínculo com o Palmeiras. Meu tataravô é o Francesco Matarazzo, um ítalo brasileiro, como ele gostava de ser chamado, mas um grande cara que cruzou o oceano sem nada no bolso, foi gerando muito trabalho pros outros italianos que vieram com ele nesse cruzamento aí do oceano. Formou um grande império, responsável pela formação das primeiras indústrias no país. Com certeza, influenciou muito na cidade de São Paulo, com todo esse começo da nossa industrialização e de São Paulo se fortificar como um grande centro do nosso país. Foi muito legal, né? Eu fui lendo livros, eu ali, adolescente, já transbordando paixão pelo meu time, me descobrindo que meu tataravô era talvez o cara que mais influenciou o nascimento desse time na cidade de São Paulo, né? Porque a gente não fala só sobre a compra do nosso palestra, que é um capítulo muito legal, que é a ajuda da família Matarazzo, né? Do grupo Matarazzo, comprando parte do terreno da antiga fábrica da Antártica e cedendo ao Palmeiras. A história do nosso time, ela surge a partir desses trabalhadores que ali estavam nas indústrias Matarazzo, ali colado, né? Na região do nosso saudoso palestra Itália. Eu acho que é bonito entender que uma pessoa tão próxima da família influenciou tantas pessoas a primeiro cruzar o oceano, depois a se organizarem como agremiação esportiva, né? Como sociedade esportiva. E mais tarde, essa influência toda na ajuda do Palmeiras se tornar esse gigante que é hoje e nosso motivo de orgulho aí para tantos palmeirenses assim como eu que não têm uma história vinculada, mas morrem de amores por esse time, por esse clube. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAM, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão.